Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal, começando mais um dia, trazendo notícias para vocês deste mundo turco. Começando com Bestensu Ozdemi, que entrará na nova temporada da série Insi Taneleri, onde ela fará parceria com o ator Kubilay Aká. Eles serão parceiros nessa série, essa série já é um sucesso e começarão com as suas filmagens agora em 3 de setembro na cidade de Istambul, Turquia. Então estamos aguardando aí uma nova temporada com essa parceria. A gente espera que seja um sucesso, porque eu gosto bastante do trabalho da Bestensu, tá? Apesar dela ser, às vezes as pessoas criticam muito, eu já ouvi muitas críticas em relação ao trabalho dela, eu já observei, eu gosto bastante do que ela faz. Vamos aguardar, aí será um grande sucesso. Vamos também falar de quem? Vamos falar desta série maravilhosa que entrará na sua terceira temporada, que é um sucesso. Por onde ela passa, já está sendo exibida quase que no mundo todo. Aqui no Brasil ela já estreou com grande sucesso, gente, está arrebentando na audiência. Berti Ramazandemi e Afra Saragiolo começarão as filmagens na próxima semana. Tem um novo personagem aí, Peril Bozan, vamos ver, né? Que fará a parta vez com Afra e parece que promete aí sacudir um pouco a história. A história, ela começa anos, né? Ela dá uma avançada no tempo e inicialmente o casalzinho não estará juntos. Então tá aí, as filmagens começam agora, dia 30 de agosto. Vamos aguardar novidades por aí. E falando também de novidades, a Netflix compra os direitos do filme Maria, que conta a história da cantora Maria Callas, estrelado por Angelina Jolie, do famoso diretor Pablo Larran. O filme é estrelado pelo ator Aluc Biline, como empresário grego Aristótese Leonassus. Ele vai fazer o papel do Anassus, um dos homens mais ricos do mundo, né? Então, como eu falei, conta a história de Maria Callas e com certeza será um sucesso. Vamos aguardar, Angelina Jolie é uma excelente atriz. E com certeza o time aí não vai jogar para perder. Continuando aqui, vamos falar de quem, gente? Vamos falar de Jan e Amanda, este gostosão maravilhoso, é o príncipe do nosso canal. Por último, Jan, que já se encaminhou lá para a Ilha das Reuniões, né? Ele foi para Madagastá para 10 dias, restante das filmagens de Sanducan. A parte de Roma e de Calábria já foi concluída e de Anzucco já está por lá com a mão na massa. Temos uma foto aí dele, num registro de uma fã no aeroporto, ele embarcando para a Ilha da Reunião. Vamos aguardar fotos aí, né? O tempo lá parece que não está muito agradável, né? Mas a gente aguarda novidades e tendo, eu trago aqui para vocês. Por enquanto é isso, gente. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau.